Você sabia que aproximadamente 12 bilhões de absorventes são descartados anualmente no mundo? Ou que 500 milhões de pessoas estão em situação de pobreza menstrual? Pois é, e é por isso que buscar o melhor para o planeta e o melhor para as pessoas é a nossa missão desde o dia 1. Como empresa B, temos o compromisso de gerar impacto socioambiental e os 17 objetivos de sustentabilidade da ONU nos guiam para inovar e gerar valor para a sociedade. E isso vai muito além de um produto. Passa por mudanças na forma de consumo, na cadeia produtiva e até na essência de como enxergamos a saúde menstrual enquanto sociedade. A nossa tecnologia é a única global a ser clinicamente testada, garantindo funcionalidade, segurança, conforto e bem-estar comprovados. Colocamos a sua saúde em primeiro lugar, viu? O nosso maior propósito é acabar com a pobreza menstrual no mundo, possibilitando que todas as pessoas tenham acesso a produtos de higiene menstrual. Com o programa de doações da Pentes, já foram mais de 700 mil reais em calcinhas absorventes doadas para ONGs, aldeias indígenas, escolas e hospitais. É urgente que todos nós estejamos cada vez mais engajados nesse tema. Afinal, direitos menstruais são direitos humanos. E como ser melhor para o planeta também? Os produtos da Pentes são carbono neutro. Sim, medimos, reduzimos e compensamos a pegada de carbono de todos eles. E você ainda deixa de descartar até 400 absorventes em dois anos. Chega de não se responsabilizar pela crise climática, né? Sustentabilidade é sobre agir no presente e se responsabilizando pelas consequências do futuro. Por isso, nos atentamos a cada detalhe dos processos, como a utilização de tecidos biodegradáveis nas calcinhas, que se decompõem até dois anos, ou o processo de direcionamento das embalagens para reciclagem, realizado em parceria com a Eu Reciclo, e o controle de indicadores ambientais que é feito todo ano com os nossos fornecedores. Temos muito orgulho do impacto que geramos até aqui, e estamos felizes de saber toda a mudança que ainda está por vir. Vamos juntinhas?